No bairro Onde fui morar Não tem menino de rua Jogando pelada Não tem mulher seminua Desfilando na calçada Vendendo o corpo por quase nada Lá não tem ladrão Não tem bandido Não tem nem assalto O nível social é muito alto E a vizinhança é toda educada Não tem nem ponte ou viaduto Pra vagabundo fazer morada É um silêncio eterno e absoluto É quase um luto Não se ouve nem alma penada No bairro onde fui morar Não tem fofoca ou intriga Não tem tititi Nem bate boca nem briga Lá ninguém tá nem aí Sou eu por mim Cada um por si Lá não tem batida Bala perdida Boca de fumo Não tem quem compre Lá não tem consumo E a madrugada é feita pra dormir Não tem boteco pra cachaça Pro samba romper a aurora E dia a dia sim a vida passa Mas sem graça E antes que ela se acabe Eu vou-me embora Eu vou voltar pro meu barraco Que eu não tenho saco Só que não é pra mim Melhor assim Pra me livrar do tédio Só tem um remédio É cavaquinho e tamborim No meu botiquim Eu quis dar de bacana O samba me deu grana Eu comprei a mansão Mas o malandro quer voltar pro morro Tô pedindo socorro Inflorando o perdão Eu vou voltar pro meu barraco Que eu não tenho saco Só que não é pra mim Melhor assim Pra me livrar do tédio Só tem um remédio É cavaquinho e tamborim No meu botiquim Eu quis dar de bacana O samba me deu grana Eu comprei a mansão Mas o malandro quer voltar pro morro Tô pedindo socorro Inflorando o perdão Eu vou voltar pro meu barraco Que eu não tenho saco Só que não é pra mim Melhor assim Pra me livrar do tédio Só tem um remédio É cavaquinho e tamborim No meu botiquim Eu quis dar de bacana O samba me deu grana Eu comprei a mansão Mas o malandro quer voltar pro morro Tô pedindo socorro Imflorando o perdão Implorando o perdão O malandro quer voltar pro morro Tô pedindo socorro Implorando o perdão